Antigamente, quando uma pessoa estava prestes a falecer, dizia, por favor, digam aos meus filhos que os amo. Mas agora, por causa das redes sociais, quando uma pessoa está prestes a falecer, diz, por favor, apaguem uma história de internet. Bem-vindos ao Apanhados nas Redes, um programa em que temos convidados que não deviam estar aqui, porque são pessoas dignas e bons profissionais, a exporem as suas redes sociais e abrirem os seus corações a nós. Hoje temos aqui um comediante fantástico, não precisa de introdução, mas eu vou apresentá-lo na mesma. Ele é youtuber, diz no Google que ele é youtuber, mas já falaremos sobre isso. É humorista, é um homem de barba, é influencer digital, senhores e senhores, connosco uma enorme sal palmas para António Raminhos. Sal palmas aí em casa, em casa, como é que estás? Estás bem? Está tudo, está tudo. Estás youtuber. Mas é verdade? É verdade. Sou estranho, mas é verdade. Vamos falar sobre isso, porque eu quando fui ao Google, porque a gente tem uma equipa de pesquisa profundíssima aqui. Sou eu aqui, o Lusindro, e uma senhora que está muito habituada a procurar, ex-namorados, que são os melhores detetivos, foi fazer pesquisa. Mas eu quando fui ao Google, a primeira coisa que aparece é António Raminhos, youtuber. Sabias disto? Não, mas a mim, quando me aparece Raminhos, aparece, quis dizer personagem fictícia, Raminhos. A sério? Sim, diz Raminhos, personagem fictícia. Ok, isso é incrível. Portanto, eu não existo. Ok, eu tenho que desligar o WhatsApp, porque é só a milésima vez que isto me acontece. Não posso, não posso, porque eu vou precisar de ter o som para outras coisas, mas já vou desligar aqui o WhatsApp, não tem mal. Mas aparece-me isso, personagem fictícia, e há pessoas que às vezes me perguntam, ô Raminhos, como é que tu te chamas? Mas eles acham que tu não te chamas Raminhos? Raminhos. Sim, acham que Raminhos é tipo nome artístico. Mas porquê que tu ias escolher um nome artístico Raminhos? É pá, porque se não sei, porque se calhar poderia ser Ramos, não sei, António Ramos, e pá, e Ramos é muito comum, Raminhos, mas também não faz sentido, porque eu sou muito grande quando muito era Ramalho, mas Ramalho rima com, também não se... Com tarolo, não é? Com tarol, taralho. Sim. Com taralho não dava. Não, não, não. Tu sabes que... É, António Raminhos, pá. Tu lembras-te da primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu estive contigo, foi quando fomos àquela coisa do Salvem o Stand-Up na RTP, lembras-te disso? Já foi há muitos anos. Salvem o Stand-Up ou era a maratona do... que era em cima de uma passadeira? Não, 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 não foi isso, não foi isso. Salvem o Stand-Up, já não lembro. Salvem o Stand-Up foi um programa na RTP1, acho eu, teve lá o Guilherme Fonseca, teve lá uma catrafadão de gente. Claramente foi mais morável para mim do que foi para ti, mas uma coisa que eu me lembro de ti e que me ficou na cabeça foi, tu tiveste graça em palco, tudo bem, mas quando estávamos cá fora, os comediantes todos à galhofa, tu foste sem dúvida nenhuma o gajo que teve mais graça, que estava toda a gente só a ouvir o que tu estavas a dizer. Eu lembro que tu estavas a contar uma história qualquer absurda de um vizinho teu que envolvia animais, é o que eu me lembro. Que envolvia animais, espera aí, foi há quantos anos? Já foi há uns 10 anos, talvez. 10 anos, portanto, isso é possível, lá está quando o meu vizinho Adriano, possivelmente seria o meu vizinho Adriano, que era o velho que vivia ao pé de mim em Máfora, que sim, que tinha animais e que eu cheguei, lá está, cheguei a fazer uns vídeos com ele. Ah, foi? Sim, sim, porque ele tinha uma frase, uma frase tipo, uma frase-chave dele, uma catchphrase que era o, é matá-los a todos, que era basicamente o que ele dizia em relação a tudo, tipo, malta racista é matá-los a todos. Ah, os racistas é matá-los a todos. Mas também os outros. Os outros também. Ou seja, ele era matar toda a gente. Era toda a gente, era matá-los a todos. Ah, pá, pá, sim, sim, depois tinha teorias de tipo, buedas estranhas sobre extraterrestres e não sei mais o quê. Pá, esses vídeos ainda estão, acho que estão no YouTube. E onde é que ele está agora? Tu já não estás lá? Eu sei, porque eu já não vivo nessa casa, tenho pena de não o ver já há alguns anos, porque entretanto eu sei que ele vendeu também essa casa, e ele vivia em Lisboa, já fui visitá-lo a Lisboa, não sei se ainda é vivo ou não, mas era giro. Ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ir visitá-lo, tenho medo. Tens medo do que é que ele vai dizer? Tu fizeste vídeos com ele, em que ele dizia vamos matá-los a todos, é matá-los a todos. Sim, pá, e quando eu apresentei o 5 para a meia-noite, uma vez, eu fiz uma reportagem com ele, na casa dele, em que exatamente era a teoria dele sobre os extraterrestres e porquê é que eles tinham deixado o planeta deles e andavam cá, porque estava muito frio lá. Estava muito frio lá? Estava muito frio lá? Estava cenas assim muito amaradas. Ok. Mas com o sentido, e ele dizia, inventava tudo na altura. Ok. Estás a perceber? Mas repara, faz algum sentido agora com o aquecimento global que os extraterrestres estejam todos a vir para cá, não é? Porque está muito frio na... Pá, depois não sei, eu acho que na realidade, e pá, isto dava... Dava pano para mangas. Dava para falar aqui de muita coisa. Porque quem não sabe se o planeta Terra, aquilo que nós estamos a passar hoje, não foi já aquilo que os extraterrestres passaram no planeta deles. Tu queres ver? Tu queres ver que eles já aqueceram globalmente o planeta deles e agora estão a vir para o nosso planeta? Não necessariamente para o nosso, mas eles passaram por esse processo que levou à sua extinção e os que sobreviveram sim tiveram que sair de lá. E nós se calhar vamos passar pelo mesmo processo a levar à nossa extinção e vamos sair daqui do que restou e vamos ser nós a aparecer noutros planetas que estão na situação da Terra agora e que vão estar a dizer, olha, são ETs. Tens consciência que eu vou pegar neste xerto que tu acabaste de dizer, sem contexto nenhum, e vou pôr nas redes, ok? Raminhos perde a cabeça. Raminhos, com teorias da conspiração. Sim, isso vai acontecer. Raminhos negacionista, isso vai acontecer. Olha, Raminhos, o propósito deste podcast é escavacar as redes sociais à procura de coisas que te possam embaraçar. Sim, é difícil, não porque não haja muitas coisas. Mas é porque eu me embaraço a mim próprio. É, porque eu acho que tu não tens muita vergonha das coisas que puseste. Epá, não sei. Não sei, vamos descobrir juntos. Sim. Então se calhar começávamos pela tua infância, não é? Sim. Pela tua infância temos aqui uma fotografia, já agora o lema deste segmento é as redes são para sempre. São, são. Que é uma coisa que às vezes esquece. Epá, sim. Temos aqui uma fotografia tua quando tu eras... O Fernando Mendes. Muito pequeno, sim. Quando tu eras muito pequeno e de facto estás muito parecido com o Fernando Mendes. Eu até puse uma fotografia do Fernando Mendes aqui ao lado para comparares. Repara. Está. É sinistro o quão parecidos vocês estão. Mas tu reparas bem, é sério. Aquilo é a cabeça dele. Mas olha que não é assim tão diferente. Mas eu acho que não é. E aquela papada ali. A papada, sim. Ajeita-se bem a mim. E aquela boca que ele faz com a língua assim, com a língua. Não, é só a testa que se calhar está um bocadinho grande. O que idade é que tens? Eu tenho 45. Tu não tiveste uma banheira destas? Eu tive. Não te lembras? Eu tive. Mas eu sou o terceiro filho. A mim ninguém me tirou fotografias. Apá, mas eu sou o quarto. Tu és o quarto filho. Tens uma fotografia tua? Tenho. Tenho. Sabes como é que eu encontrei estas fotografias? Porque os meus pais tinham uma máquina de slides. Uma máquina de slides. Ai, meu Deus. Lembras-te? Sim. Slides. Aqueles que encravavam, não é? Exatamente. E que um gajo passava a noite a projetar no lençol na parede. E fazíamos de grandes noites a ver slides. Ah. E, pá, eu recuperei e mandei passar isso tudo para digital. Ok. E encontrei lá, sim, alguns exemplos de... Meus, não há muitos, mas há umas quantas fotografias... Aliás, as que eu tenho de internet, acho que as que existem. Mas tu tens a dizer que isto és mesmo tu? Porque não pareces muito tu. Sou, sou, sou. Eu era, pá, era assim, gordinho. Eu nasci, na realidade, com três meses. Tu nasaste com três meses? Porque eu nasci com 60 centímetros de tamanho. E cinco quilos e trezentos e quatrocentos, uma cena assim. Bem. E tinha um ganda cabelão à frente... Pois, eu estou a ver, tu tinhas um cabelo. Havia uma fotografia minha que desapareceu, que eu já não me lembro, de onde é que isso anda, mas eu lembro de ver essa fotografia, a minha mãe comigo ao colo, e eu com o cabelo... Eu parecia o Fernando Couto. Não, mas do Fernando Couto era igual, não? Igual. Canudos, assim, um ganda cabelão até o ombro. Graças. Pois não, acho que tu estar como estás. A tua mãe não te cortou o cabelo. Não. Mas tu tens quantos irmãos? Eu tenho mais dois. Mais dois. Quatro. Um morreu antes de eu nascer, depois eu nasci. Ah, ok. Mas somos três. Ok. Então tu estás ali, nasceste com quantos quilos? Cinco e trezentos. Com o animal meu. Coitada da tua mãe. Mas lá está-me, também já era o quarto. Sim, sim. Foi aqui o quarto para a minha mãe. Mas foi cesariana, não foi o teu quarto? Não, não, não. Parte natural. Caraças, o teu pai deve ter implorado de uma cesariana. Mas pronto, cá estás tu. Cá estás tu. Os teus pais ainda são vivos? Ainda estão aí? Não, não. Ah, pois o teu pai já faleceu, exato. O meu pai e a minha mãe morreram em 2016. Tu tens os teus pais ainda? Eu tenho os dois. Sim, sim. É estranho tu não teres já os pais. É estranho. É porque, ainda por cima, o meu pai morreu este ano há um mês e pouco. Ele teve um AVC há dois anos e a minha mãe já morreu em 2016. E quando o meu pai teve o AVC, eu estava de férias no Algarve e fui... O meu pai estava no hospital de Santiago de Cacém e eu fui, de madrugada, a minha irmã ligou-me, pá, olha que o pai não passa dores e fui ter com os meus irmãos, pá. E estávamos nós, tipo, às quatro da manhã, nas urgências, vazias do hospital. E eu dei por mim a pensar essa merda, assim, meu, se o pai morrer hoje, somos os três. Não há mais ninguém, meu. Já morreu a mãe, já morreram os avós, já morreram os tios. Do núcleo familiar, somos os nossos três. Pai, depois comecei a olhar para o meu irmão mais velho. Sim, agora és tu. Comecei assim a olhar para ele e o gajo começou, ó, foda-se, meu, para, para com isso. Pá, e... Mas ao mesmo tempo é estranho, meu, é estranho. E tinhas medo, sabes que eu digo-te, eu tenho muito medo de perder os meus pais. Um mais que o outro, não vou dizer qual é. Mas toda a gente sente isso, não é? Mas tenho muito medo de perder os meus pais. E é uma coisa que está cada vez mais presente. O meu pai está um bocadinho mais velhinho que a minha mãe. Tem a mesma idade, mas está mais estragadote. E o meu pai, sempre que há um problema, tipo, eu começo a estressar. Sabes, mesmo... Claro, sim. Pá, é assim, o meu pai teve o AVC e depois ainda aguentou dois anos, mas em condições muito precárias e muito pouco saudáveis, não é? Aquilo já, é como a malta costuma dizer, aquilo já não era nada. Aquilo já não era nada. Aquilo já não era nada. Mais vale a Deus que o nosso senhor levá-lo. Pá, isso é tão pau. Mas Deus, o nosso senhor demorou dois anos a levá-lo. O nosso senhor estava com... Tinha outras pessoas para levar antes. É, tinha, sim. Pá, e... Maioritariamente em África, leva muita gente em África. Todos os dias, já visto, o trabalho que dá. Pá, pô, pô. Até chegar à nossa vez. Pá, e então isso sempre teve muito presente, tipo, olha... Às vezes a minha irmã ligava-me e eu era pronto, já foi. Sim, aí depois... Mas é um stress, pá. Mas ao mesmo tempo, é o que é, meu? Pois. O que é que o gajo vai fazer? Mas tu não... Mas será que tu queres... Eu penso muito nisso, tipo, agora estou tipo, ah, é o que é, não sei o que é, pronto, se acontecer, aconteceu. Mas eu depois penso assim, não, mas eu não quero que os meus filhos pensem é o que é quando for eu. Eu não quero que eles estejam, tipo, é o que é, o pai foi. Eu não quero que... Não, pai, eu não me importo que pensem nisso, se eu tiver também um 80 e tal. Ah, ok. Se for agora, tipo, se for agora... Agora é uma gandamela. Agora era chato. Mas agora era chato. Sim. Mas sonhou, tipo, a dormir, ou foi tipo, ah, é o meu sonho. Mas estavas a dormir? Não, não, estava a almoçar e comecei a pensar, ah, era o meu sonho. Ah, e se viesse um caminhão? Não, se não é que tinhas morrido, tinhas levado, tinha sido picado por uma aranha, ok, pouco plausível, portanto está fixe. Sim, sim, pronto. Os meus filhos estão naquela fase agora é que estão sempre a perguntar-me se eu vou morrer e quando é que eu vou morrer, mas não é tipo, quando é que vais morrer? É tipo, é tipo, estão preocupados, porque eles são mais novos, que idade é que têm as tuas? A mais velha tem treze, depois dez, depois sete. Ah, então sim, pronto, o meu Miguel tem seis. Ai, o meu Miguel e... O meu Miguel, eu já estou nessa, eu já cheguei a essa fase da minha vida, eu já digo o meu Miguel. O meu Miguel e... O meu Miguel, sim. Tem quê? Tem quantos? Tem seis e a Maria tem quatro. Eu lembro quando tu fizeste o espetáculo que estavas grávido da Maria. Estava, exatamente, e entretanto divorciei-me, quer dizer, divorciei-me, divorciaram-se de mim, não é, se quer, mas vamos usar, temos que conjugar as coisas como deve de ser. Eu percebo, eu também se pudesse divorciava de mim, mas não posso, estou aqui, mas sim. Mas olha, eu só te queria perguntar uma coisa, antes de passar para a próxima pergunta, é, tu eras próximo dos seus pais, como é que era a vossa relação? O pai, eu dava-me bem com a minha mãe, eu me dava-me bem com a minha mãe, e com o meu pai era uma... É pá, era uma relação mais afastada, porque o meu pai não foi propriamente um pai presente, e então, era aquela relação, pá, famílias dos anos 80, dos funcionais. Exato, clássico. Eu costumo dizer que as famílias nos anos 80, era uma espécie de hostel, que era uma data de gente a viver na mesma casa, a partilhar uma casa de banho, mas parecia que ninguém falava a mesma língua, e que ninguém se conhecia, não é? E acho que funcionava um bocadinho assim. Eu acho que tu tens muita razão numa cena que estás a dizer, que é, nós temos um podcast dos anos 90, o Zindra está aí, também faz parte do podcast, e nós falamos muito sobre esta coisa. Quando nós éramos pequeninos, os nossos pais deixavam-nos ir à nossa vida, e nós falamos como, muito romantismo, os nossos pais estavam a sair à marimbar. Eu estava a trabalhar, a minha mãe passava o dia, deixava-me em casa com a minha avó, ia trabalhar e voltava à noite. E se eu estivesse em casa, fiz. Por isso é que as famílias, antigamente, tinham muitos filhos, porque se um desaparecesse, não havia estresse. Exato, tipo, olha, o Carlos não voltou. Pronto, está bem. Temos mais, não é? Temos mais dois, ao menos a gente, tira um prato. Tira um prato. Na louça de sacadém. Tem prato de eficácia, já só resolveu. Então, mas olha, o que eu quero saber é como é que este bebê, tão bonito e rechonchudo, deu origem a este gandulo que temos aqui. É, pá, fogo. E tu, este rapaz, este rapaz tem pinta de que acedia pedófilos, ok? Este rapaz tem pinta de que... Não, eu quando pus esta foto, eu olhei para esta foto, quando encontrei, e o que me pareceu mesmo foi aquilo que eu escrevi, que parece um puto que trabalha no narcotráfico. No narcotráfico, sim. Com um correio de droga, ou aquele que avisa que está a chegar a polícia. Sim, sim, sim. O Brasil, tipo, o gajo que está na favela. Olha o Bopi, o Bopi está chegando. O Bopi está chegando. Filha da puta está chegando. Sim, 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 sim. Dá a ideia desse puto. Tem muita pinta. E aquele buço, meu. Sim, mas aquele buço era um buço de quem, um homem que queria ser, um rapaz que queria ser homem, não é? Eu sempre fui muito farto em pelo. Mas ali ainda não, ali ainda não. Eu já estava com um ganabuço ali. Ou tinhas que é quatro anos ali. Olha, eu vou-te dizer, esta foto tem aqui uma data de coisas. Os meus olhos vermelhos, porque eu tinha conjuntivite. Ah, ok, não era ganza. Não, apesar de eu viver nos olivais. Sim. Mas não era. Tinhas conjuntivite neste momento. Tinha, tinha, tinha. Era mesmo conjuntivite. E eu devia ter para aqui 12 ou 13 anos. E esta foto, deixa-me ver aqui. Esta não tem, mas eu tirei uma foto parecida com esta. Em que eu estou com um pardal na cabeça, que ainda fica a coisa mais estranha. O quê? É isso. Mas o pássaro? Sim, o pássaro, o pardal. Porque era tipo, a minha cabeça parece um ninho, se tu reparares. Sim, sim, é verdade. E então eu pus o pássaro na cabeça para o meu pai tirar um ninho. Então eu tenho outra foto igual a esta. Ok. Com o pardal na... Na tua cabeça. Na cabeça. E o pardal eventualmente foi-se embora. Disse que não havia condições sanitárias neste ninho. Mas tem aquele... Alguém me falou que aquele... O que é aquele colar? Que havia muita malta. Eu pus a foto e havia malta a dizer, ah, também tinha. Aquilo era qualquer merda que estava a bombar na altura. Mas eu não me lembro. É pena, porque é muito fixe. É pena que já não esteja, porque, olha... Mas eu não me lembro do que é que era aquilo. Se alguém encontrar um colar daqueles, por favor, mandem. Mas olha, eu não queria que tu te sentisses sozinho. E então também... Também quis partilhar contigo uma fotografia que eu penso que é da mesma altura. Isto deve ter sido para aí 92. Sim. Tu não achas que nós podíamos ser, tipo, o irmão bom e o irmão mau? Eu era claramente o mau, não é? Sim, tu és claramente o mau. Tu era aquele que estudava. Era aquele que estudava e não sei o quê. E que eu tinha imensa inveja. Sim, 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 sim. E era claramente o preferido dos pais. Eu decidi tentar... Mas ao mesmo tempo, tu também tens ali um bocadinho de Joana Barris. Tenho, tenho, graças. Tenho muito. Agora que você é um bocadinho mais o cabelo, os olhos e essas Joana Barris. Estão muito Joana Barris. Tenho um pescoço. Eu era maioritariamente pescoço, não era? Eu parecia uma avestruz. E aquela camisa de ganga azul, azul claro. Também tive. Mas azul bebê? Igual a esta. Ah, meu Deus. Só que era de manga curta. Não, a minha era manga comprida. Odeiava. Ah, sim, sim. A minha mãe comprou-me esta e comprou-me igual em cor de rosa. Cor de rosa? Imagina. Mas porque ela quis? Não, porque ela queria que eu levasse porrada na escola. Era isso que ela... Funcionou ou não? Funcionou, então não funcionou. Tu cresceste onde? Eu cresci em Portimão. Em Portimão levava-se porrada na escola. Era tranquilo. Mas isso, sim. Era normal. Era uma cadeira mesmo que tínhamos. Porrada. Devias no horário, tínhamos... Ok, Guilva, vou levar na escola. Nós hoje chamamos bullying. No nosso tempo era quarta-feira. Sim, era levar pancada. Não, atenção. Eu sofri bullying a sério mesmo. Também levei porrada. Mas sofri bullying a sério e foi tão mau que tive que trocar de curso. Mas bullying a sério é outra coisa. No meu caso, eu fui para uma turma de repetentes e eu levava pancada mesmo todos os dias. Imagina, se eu fizesse uma pergunta na... Porque eu era bom aluno. Se eu fizesse uma pergunta, levava... Eu tinhas o estigma do bom aluno. Sim, sim. Mas aquilo foi tão mau que eu tive mesmo que trocar. Mas de outras vezes eu levei porrada. Acontece, não é? Eu, como sempre fui um bocado o palhaço da turma, eu acho que me safava um bocadinho por aí. Fui assaltado várias vezes. Ok. Nos olivais era também... Sim, era normal. Ia na rua. Ei, eu, toma. O gajo nem dizia mais nada. Se fazia só... Ei, olha, eu... O que é que tu queres, não é? E depois o gajo, não, é só perguntar as horas. Ah, então dá aquela relógia. Não, o gajo, agora é para ficar. E tu sempre foste o palhaço? Sim, sim, foi o palhaço. Não aquele palhaço de arranjar problemas para os professores ou aos colegas. Mas o palhaço, sim, de gostar de brincar e dizer parvoíce e não sei mais o quê. Mas ao mesmo tempo, também sempre tive aquele papel que era o amigo. Ah, mas amigo das meninas? Das meninas. Claro. Que depois eu gostava de uma e eu ia ter com ela e antes de dizer alguma coisa ela dizia Podes dizer ao Nuno que eu gosto dele? E eu, está bem... Mas diz-me lá uma coisa, quantas, e isto é importante, quantas é que tu conseguiste sacar sendo amigo? Nenhuma. É como eu, nunca saquei. Pessoas que nos estão a ouvir aí em casa, saibam que não dá para sacar como amigo, ok? Parem de... dá para sacar se fizerem de gay, que isso há quem faça. Mas sim, mas aí também é só brincar. É tipo, ah, nunca experimentei. Deixa-me... dá-me um linguado para eu saber como é que é. É, é. Não vai muito mais além do que isso que elas começam a desconfiar, não é? A partir de um certo ponto. Agora, ser um amigo, eu nunca... Porque depois eu era um bom puto. Sim. Se ela dizia que gostava do Nuno, eu, claro que ia falar. Não ias interferir com o amor. Ia falar com o Nuno, que também era amigo do Nuno, e o Nuno comia... E ela comia o Nuno, e comiam-se eles os dois, e eu ficava a ver. Fazias um papel de micro-ondas, no fundo, de aquecer para os outros comerem, não é? Exatamente. Clássico. Olha, eu peguei nesta fotografia e pensei, se nós fizéssemos parte de um gangue, e eu pedia ao AI, que é um bocadinho racista, vou-te já dizer, AI, o chat GPT é um bocadinho racista, e se nós fizéssemos parte de um gangue... Vai dizer qualquer coisa mexicana. Não, ele fez isto, ele fez isto. Ele transformou-nos... Ele transformou-nos nisto. Parece que estás num barro alto às três da manhã, são daquelas merdas que brilham a vender. Eu parece... não é, eu parece que vendo coisas... Não é, mas nem eu nem tu, quer dizer, mas tu ainda tens feições tuas, agora eles zero, eu tenho zero, meu. Não, não sei, mas tu pareces o quê? Tu pareces claramente um senhor que vive na selva, não é? Tu pareces um senhor que vive na selva. Eu, assim... Estás a tentar derrubar um governo. Epá, sim, mas eu, se tu reparares, não sei, aquela figura parece de um filme de Bollywood, estás a ver? Sim, 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 sim. Que também faz outro, tipo o Aladino. Olha, ainda bem que dizes isso, porque eu tinha posto aqui que era um bom nome deste filme. Slumdog Milionaire, sim. Eu era o irmão, mais ou menos, eu era o irmão bom, tu és o irmão... tu, neste caso, não eras mais, eu era o irmão rebelde. Mas aqui estamos parecidos. Estamos parecidos, sim, mas eu, como tenho camisa, sou o bom, tu estás em tronco, não és o rebelde. Se eu fosse indiano, não me importava ter esta figura. Ah, não, não, mesmo não sendo, ainda não me importava que tu tivesse esta figura. Estavas... Estavas muito bem. Não estou mal, não estou mal, não. Mas olha, então, tu tens irmãos e és próximo dos teus irmãos, não é? Olha, aqui estás tu... Olha, não fui eu que pus isto nas redes. Não fui eu que... Lá está, isto veio dos slides. Já agora, tenho que-te avisar, não sei se estavas a parar, a tua pila está a arder nesta fotografia. Se calhar é por isso que a tua irmã te está a pôr no... É por isso que a chama é muito maior do que realmente era de sala. A chama está muito maior. É, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A tua mana é mais velha que tu, então? É, só que, assim, eu não sei que idade é que tinha aqui, mas... Isto já não é adequado. Isto já não é adequado. Sim. Mas eu sempre fui muito desenvolvido, como viste, naquela época que era pequenino. Portanto, eu se calhar... Estes tu com três anos. Não, mas se calhar pai com cinco. Ok. Não, mas com cinco estás grande. Pois é isso, mas eu sempre fui muito grande. Tipo, o meu filho tem seis e é bem mais pequeno do que tu. Mas é possível que aqui tenha cinco ou seis e, portanto, a minha irmã deve ter catorze, portanto eu ali devo ter seis, sete. Ah, ok. Ela é bem mais velha que tu, então. Ela é sete anos mais velha. Por isso, a minha irmã dá a espécie de ter ali treze, catorze anos. Sim, sim, sim. Portanto, eu diria que eu devia ter para aí seis, sete anos. É. Mais do que isso, também já não é aconselhável ela estar-me a mexer na... É lado nenhum. Mas olha lá, um alguidar, o que é que se está aqui? Eras pobre. O que é que se está... Isto é férias no Alentejo. Pois. Não sei se estás a dizer isso como se isso desculpasse. Sim, porque eu não tinha casa no Alentejo. Isto foi na altura que se estava a construir a casa. Ah, então... Não havia grandes recursos ainda. Vocês foram para lá antes da casa estar construída. Claro, os meus pais faziam um campismo. Ah, ok. Ao pé da casa. Compararam, faziam um campismo lá no Almogravo, que é o pé de Vila Nova do meu Fonte. Ah, conheço, conheço. Fazia-se campismo selvagem, que era como devia existir sempre. Sempre. Não as merdas agora. Campismo selvagem, que a malta se conhecia e divertia. Sim, não é agora que não é selvagem, não é? Não é selvagem. Um gancho tem que pagar... E parece que estás... Há malta que tem mais coisas num parque de campismo do que em casa. Há gancho que sim. Tem avançados que parecem salas de cinema. Eu já vi, já vi disso. Também. É incrível. No Inatel, na Costa da Caparica, com um plasma gigante e colunas de som em Guilbarcia, aquilo era um cinema. Eles basicamente constroem outra casa. Sim. Mas eu acho que aquilo é muito típico de homem, não é? O homem chega e diz à mulher, vamos já, montamos, levamos a caravana, paramos a caravana, depois, agora vamos acrescentar isto, às tantas aquilo já está, ele já construiu uma casa à volta da caravana. É o avançado. É o avançado, sim. Querem ter um avançado. Claro, um grande avançado. E os meus pais compraram um terreno e começaram a fazer a casa e isto, aqui, provavelmente, a casa ainda demorou uns anos a ser feita, porque foi o meu pai que construiu a casa, literalmente. O teu pai construiu a casa? O meu pai e os meus irmãos, o meu irmão e os meus tios e primos, foi tudo mão de obra ferramenta. Mas é incrível, pá. E, muitas vezes, a malta era Mangueira e Alguidar. Sim, sim, mas é incrível, construir a casa é incrível. Ah, pá, eu já fiz uma banho de Mangueira e Alguidar, irmão. É pá, os meus vizinhos não gostam que eu faça isso, os meus vizinhos não gostam nada quando eu faço isso, sou sincero, tenho um terraço ótimo, mas neles não gostam. Mas em Portimão nós não fazíamos isso, porque eu vivia num apartamento. Nunca tomei banho de Mangueira e Alguidar. Mas a verdade é que custava bastante, quando eu ia à casa, os meus amigos ricos tinham relevado que eles me levávamos Mangueiradas. Pá, e num Almogravo, na praia, muitas vezes nós tomávamos o banho de água doce na praia, porque havia um chuveiro natural. Sim. E a malta, aquilo era no meio das rochas, tinhas um chuveiro, uma cascata azita, e a malta ia lá tomar banho, levava xampu e não sei o quê, e muitas vezes, sempre cedo, isso que era impossível fazer hoje. Quando era a minha vez de tomar banho, eu não tinha xampu, não tinha nada, mas às vezes a malta deixava lá restos, e eu aproveitava os restos de xampu e sabonete de outra malta e tomava banho. Está certo, pá, e isso é que é bom, e foi assim que... Olha, e tu cá. E olha, tu aí com herpes. Não, mas sabes que tu agora fizeste-me lembrar uma coisa, que foi talvez a coisa mais pobre que alguma vez a minha mãe fez, que foi no verão passado, eu estava com o meu filho Miguel na praia, com ela, e estava um senhor, sabes aqueles sprays para pôr protetor solar? Estava um senhor a pôr esse spray no filho, aquilo que faz uma névoa, e a minha mãe posicionou o meu filho, de forma a levar com a névoa, das sobras. Eu disse, mãe, nós temos protetor solar. Foi a sério. Eu disse, mãe, nós temos protetor solar, não faças isso, por favor, mãe. E ela, não, não, tem um... Pois eu te dito assim, olha, vai abraçar aquele menino, diz que és amigo dele, finge que és amigo dele da escola. Pá, olha, mas olha, também não queria que te sentisse sozinho aqui, eu por acaso também tenho uma fotografia parecida, que é esta aqui, quando eu era pequenino, que também tive que proteger o meu... Só já não andou-nos na praia, pô. Não, é uma pena. E curiosamente... Isso não disse dito assim. Isso olha isso também. Isso olha este clipe. Isto agora saiu mal. Cristina Bedófilo. Espera lá, olha, a tua irmã que estava aqui... Não sei o que é que está a passar aqui, mas... Ela está... Está a mandar grande cenário, para mim. Vou-lhe mandar isto. Enfim, olha, já falámos do princípio da tua vida. Eu queria falar um bocadinho sobre o princípio da tua carreira na comédia. Isto, não sei se foi o princípio, mas foi lá perto, não é? O sindicato. Sim. O send-up agora existe. Em Portugal há muita malta a fazer send-up. Temos um Lisboa Comedy Club, temos um Comedy Club no Porto. Temos no Porto. Qual é que é? É, acho que é do Fernando Rocha que está a fazer. Mas não é físico. É tipo, são noites que ele faz. Ah, ok, ok. Mas a malta do Porto fica chateada, se eu não digo também que tem um Comedy Club lá. É como o Metro, percebes? A gente não diz que ele se tem. Depois dá, dá chateiço. Mas olha, o sindicato foi talvez a primeira organização de stand-up em Portugal. E a única. E eu, sim. Porque dá merda. Porque se há coisa que pode destruir o mundo para além de uma bomba nuclear é juntares o ego de não sei quantos comediantes. Não sei quantos comediantes, sim. Isto sim, eu comecei a fazer stand-up em 2006. Sim. Na altura em que terminou o Levanta-te e rir. Tu chegaste a fazer o Levanta-te e rir a uma vez? Nunca. Ah, se tu apanhas-te o fim. Termino o Levanta-te e rir e eu começo a fazer stand-up. Sim. Perfeito. Time incrível. Pá, eu não sei se foi do género. Tipo, eu comecei a fazer... E eles acabaram... Levanta-te e rir. Tanto até a última sessão de Levanta-te e rir. Pronto. Ok. Achas que eles viram e disseram, não, temos que acabar com isto antes que ele venha. Pá, foi ali. Eu se lembro que já não foi a tempo. Mas, na altura, eu conheci o Carlos Moura, que está ali. Sim. E o Pedro Miguel Ribeiro, que é o que está à frente. Sim. E muitas vezes ao Levanta-te e rir. E nós começámos a... comecei a falar com eles e começámos a atuar. E, através deles, conheci outra malta, daquela malta que está ali. E pensámos, vamos tentar estruturar isto como se faz lá fora. Não há nada. Vamos estruturar isto. Foi no início do YouTube. Portanto, o YouTube não havia nada. Não havia Instagram. Não havia Facebook. Havia o i5. Havia o i5, meu Deus. Só servia para ver gajas. Só. Mais nada. É que nem dava para sair com elas. Só vê-las mesmo. Não, não. Não dava para nada. Havia o i5. O início dos blogs. Sim, sim, sim. Então, nós fomos, literalmente, bater à porta dos bares. Eu ia aos bares e dizia assim, querem ter aqui uma noite de comédia? O que é que é isso? É contar andotas? Sim, claro sim. Não, não. É isto. É o stand-up. É não sei o quê. E organizávamos. Tipo, fazíamos assim, vamos fazer uma experiência de um mês. Quatro noites. Ok. Fazemos uma vez por semana. Vem cá este. Nesta semana vem este. Nesta semana vem este. E então, nós conseguimos. Houve uma altura que nós tínhamos, imagina, três bares por semana. Sim, é porreiro. Era ficha. Chegou a haver alturas que tínhamos três bares por semana. E esta malta... Ia rodando toda, claro. Ia rodando. Só que depois é isso. É um bocado difícil gerir as coisas, porque quem estava à frente era eu, o Pedro Ribeiro e o Carlos Moura. E muitas vezes havia malta que dizia, mas porquê é que... Porque foi ele e não fui eu. Porque foi ele e não fui eu. E vocês deviam procurar mais coisas. Sim. E não sei mais o quê. Pá, e aquilo também acabava por ser cansativo, porque na realidade o sindicato não tinha comissão de nada. Ah, pois, tu estavas a ter o trabalho e... Ou se tínhamos uma comissão, era a comissão para pagar cartazes se fosse necessário, flyers e não sei o quê. Pá, só que... E então aquilo... Mas ainda durou bastante e a malta ainda se divertiu. Pois, que eu lembro... Olha, o Guilherme Fonseca, eu conheci-o, estava ele acabadinho de sair do sindicato. Sim, pá, sim, sim. Tens ali, malta, que eu tenho pena que se calhar já não atuo tanto como atuava. E que, pá, divertimos-nos imenso, apesar de, para o fim, sim, aquilo já foi um bocado mais complicado, já estava o cansado. Difícil de gerir, sim. Sim, já estava fora daquela merda e então acabámos, pá, não estou para gerir isto. Olha, porquê que ele está a segurar uma batedeira? Estou curioso. Pá, porque a ideia era tipo o sindicato. Ok. Meio máfia, estás a ver, mas depois não temos armas. Ok. O melhor que temos é merda que não serve para nada. Ok, então é ali um gajo como uma bola de basquete. Isto foi tirado aonde? Uma obra? No Batista Russo, onde é a Decathlon agora. A sério? Ah, já sei exatamente onde é que é. Olha aí. Entramos lá para dentro, aquilo tudo... Tudo desgraçado, estás a ver? Os drogados a viverem lá dentro. O que é que estão aqui a fazer? E vocês? Gente, contavam-vos umas piadas. Estou no Correio da Manhã. Não, viemos só tirar aqui uma fotografia. Ah, está mal. Vocês parecem de uma agência funerária. E vocês? Eu ainda não estou morto. Olha lá, e o Moura está ali com a camisa para fora, porque estava a tentar parecer jovem já nessa altura. O Moura foi para mim, foi o primeiro gajo que respondeu por mail, porque eu falei com o Hugo Sousa na altura, e esse cabrão... Já acabei, já acabei. Esse cabrão disse, lembro-me dizer, ah pá, mas eu estou no norte, fala com outra malta aí no sul e não sei o que é, mesmo a cagar-se para mim. Estás a ver, o Hugo Sousa, e falei com outra malta, e falei com o Carlos Moura, que na altura vivia em Lisboa, pá, e ele respondeu-me logo, tipo, ao primeiro momento, ya ya, porque eu dizia que lhe queria fazer stand-up, e não sei o que é, ya ya, embora, vamos combinar um café, e nem sei o que é, e eu assim, mal, que este gajo... Está a responder muito rápido, e eu não conheço esta malta da televisão. Pois, eles dão, sim. O Sousa afastou, mas este também aproximou-me muito, e o Moura... Este aproximou-me muito. Mas eu ainda hoje não tenho com o Moura, ele tem... Muita confiança, né? Não tenho, não tenho. E pá, e o Moura, como tu deves saber, ou pensar, acho eu, o Moura é para muitos uma espécie de Obi-Wan. Ah, Obi-Wan, sim, sim, sim. Uma espécie de mestre, ele sabe muito disto, e tivemos muito tempo juntos a atuar, e a contar histórias. E ajudou-te? Pá, ajudou muito, ajudou muito, estou sempre muito grato, e digo isto muitas vezes, e muitas vezes, às vezes, até ralho, agora já nem tanto, já não falo tanto com ele, mas muitas vezes eu ralhava com ele, porque eu dizia que o gajo, pá, faz... Tem que fazer mais, já. Faz mais, mas tu tens merdas tão boas, e tens ideias tão boas, investe mais nisso, investe mais nisso. Eu estou com ele no Comedy Club, que estamos hoje residentes, e o Moura é ótimo. O Moura, quando eu comecei a fazer stand-up também, já foi depois de ti, mas quando eu comecei a fazer stand-up, lembro-me perfeitamente de ir atuar com o Moura, e do Moura me dar duas ou três dicas que me mudaram completamente da maneira de fazer stand-up. Há coisas que ele me disse. Primeiro foi a heroína, não é? Sim, sim. Não, foi mais coca, ele já tinha largado a heroína e já estava forte na coca. Agora, o Moura contou-me uma história de quando vocês estavam a começar os dois, que eu não entro em que não sei o mesmo, coisa que envolve o liceu. Vocês foram atuar a um liceu. Ele disse-me que tu saberias do que é que eu estou a falar. Qual é essa história? Ó, vá, nós na altura atuávamos, lá está, muito em bares, mas volta e meia caíam umas propostas, que agora há anos que eu não faço isso, que é as propostas das listas. Das listas das eleições do liceu? Sim. Bom, então o Moura, pá, e esta malta que estava no Levanta do Henrique realmente tinha muita visibilidade, porque não havia mais nada, não havia youtubers, não havia merdas nenhumas, pá, e o Moura recebe uma proposta, eu na altura, eu já estava, já tinha aparecido numa outra coisa na televisão, acho eu, não estou bem já recordado, mas o Moura era o cabeça de cartaz e o Moura diz assim, pá, temos aqui esta proposta, para irmos a um liceu, eu já não lembro onde é que aquilo era, se era em Famalicão ou o que era, mas era no Norte, e vamos lá, pá, é atuar, é uma lista e... Lembras-te qual era a lista A ou B? É que isso é importante, isso é importante, as pessoas têm que saber. Não, o que é importante é todo o cenário que se segue a seguir. Tá, e nós vamos para lá, e chegamos à escola, sempre, nós chegávamos, era sempre em cima da hora. Claro. Porque o Moura estava a trabalhar na televisão, era, saía sempre com uns horários muito amoradosos, chegamos em cima da hora, pá, e nós quando saímos do carro no liceu, vem uma data, primeiro começam a aparecer logo, uma data de putos de volta de nós, nós parecíamos rockstar, rockstar, tu não estás a ver, os putos de volta de nós, e os putos assim a vir, e eles a puxarem-nos logo para o palco, não sei o quê, então vamos para um sítio que era tipo um refeitório, estamos cá atrás, ainda não tínhamos visto, mas era tipo um, devia ser a sala de convívio do Pavilhão Central, estás a ver, tinha um palcozinho, pá, e o gajo entra, o rapaz da lista e diz, a lista A! Sim. Ali está, disse, queria trazer o Carlos Moura e o António Raminhos, e ali está, prometeu, porque estão cá, o Carlos Moura e o António Raminhos, pá, e uma estria, o Carlos Moura entra, uma estria, pá, sabes que um gajo não dizia nada, tu nem fazias piadas, o gajo Vocês chegaram a fazer texto, ou era só vocês a gritarem, as pessoas a gritarem de volta? Eu só tenho memória disto, ah, 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 lista, ah, lista, só tenho memória Ou seja, andou tudo à volta da lista A. Meu, pá, surreal. Isso é incrível. Surreal, mas nós temos histórias assim, de ir a sítios, pá, porque isto ainda por cima foi tudo a cena, nós saímos daqui à pressa, fizemos a viagem à pressa, tipo, estacionam os carros, os putos à nossa volta, e de repente estão em palco. De repente estão em palco, ah, está sendo palco assim, meu. Pá, e fomos embora, tipo, entrámos no carro, o que é que foi esta merda? O que é que nos aconteceu aqui, meu? Pá, e temos, houve uma vez que fomos atuar a Santo Eutónio, a um barzinho muito castiço, pá, e o senhor muito simpático, o bar era, depois era isto às vezes, como tu não tens os meios que tens hoje, lá, não viu, lá, sabes, nem, telemóveis rudimentares e o caralho, tu não tinhas, muitas vezes, noção, os garroszinhos, nós dizíamos, tem espaço para nós atuarmos, temos, não temos, temos, pá, e esse era um bar que era cheio de curvas e depois tinha uma salinha que era, imagina, a largura disto ao meio. Sim, sim. E depois era assim ao comprido, depois era isto ao comprido. Era um corredor. Quase um corredor. E o senhor, muito simpático, pôs lá umas mozinhas e fez um palco com um extrato de madeira e fez ele o palco. Sim, fofinho, é querido. Sei lá, 50 centímetros de altura, uma coisa assim, para termos mais altura. Claro. Eu subo para cima do palco e eu tinha uma piada que mandava dois saltos, o segundo salto enterrando pelo palco abaixo, meu. Pró, não disse mais nada ao resto da atuação. Não disse mais nada. Acabou, acabou. Acabou ali, porque a malta só se ria daquela coisa, porque eu fazia uma piada, eu já não me lembro, era uma cena do Messenger. Sim. E eu fazia uma cena dos bonecos do Messenger e de repente, para dentro do buraco. A partir daí acabou, tiveste que só fazer piadas sobre aquele buraco. Ah pá, sim, basicamente. Nunca mais. Pá, aconteciam muitas cenas assim. Era muito, por um lado era... A malta pensa que isto é só glamour, não é? A malta pensa que... Hoje, assim, a malta nova tem essa vantagem que é, e é giro, quando fui atuar lá ao Lisbon Comedy Club, foi giro ver bué da putos e malta experimentada pela primeira vez. E a malta está à vontade. Sim, sim, sim. E tu tens um sítio seguro para fazer comédia para o Lisbon Comedy Club. É su, ele está feito para aquilo, não é? Está feito para aquilo, é um sítio seguro. É um sítio... Tu podes ter eclas ou não, mas... Normalmente não tens, mas é um sítio porreiro. Sim, é a maltação. Não é um bar em que as pessoas não estão à espera que tu apareças, não é? Sim, mas é um bar em que a malta está preparada para se tu fores uma merda. Claro, claro. Exato. O que não existia no início de 2000. Mano, 2000, se tu não tinhas sudor, não te achava piada, dizia-nos, na esta altura do sindicato, não achei piada aquele, aquele não volta cá. Sim, está feito. E está feito. E depois nós tínhamos que nos desembarbar em relação a isso. Sim, sim, sim. Mas eu acho que isto eram outros tempos. Mas olha, falando aqui de uma outra coisa, que é o teu casamento. Isto era quando eu era internacional argentino. Exatamente. E, pelos vistos, a Catarina estava a cair durante a fotografia. Ela estava em plena queda quando a fotografaram. Mas uma coisa muito gira, que eu soube acerca de ti, logo quando comecei a fazer stand-up, estava a falar, acho que era com o Unas, acho eu, e estávamos a falar dos comediantes todos e não sei o quê, e uma coisa que veio à baila foi que o teu casamento era à prova de bala. Foi uma coisa que disseram, tipo, o Raminhos, já não sei como é que isto veio a propósito, mas disseram, o Raminhos não trai. Tipo, não vale a pena. Tipo, não podem, todos os outros gajos... Isso também dá a ser filmado. Eu não ia dizer assim, não, não, eu traio. Olha, eu não traio. Mas podias só, tipo, sim, mas... Não, não, não. Não, mas foi uma coisa que me foi dita. Logo, tipo, esse gajo, não. Disseram também, é um encunado, não gosta de sair à noite, mas eu não preciso dizer essa parte, mas, tipo, o Raminhos não trai, tem um casamento incrível, e a verdade é que tu estás junto com a Catarina, a mão de sempre, eu já estive com vocês os dois, e vocês têm um... Ah, tem muito mais, sim. Ela acha que sim, pelo menos, mas vai por mim. Já são vinte e tal anos. Vai por mim os divórcios, vem quando a gente menos espera. Mas, não, mas o que é que tu achas que é o... São vinte e tal anos, não é? Qual é o vosso segredo? Como é que... Opa, o segredo... Como é que vocês se conheceram? Foi na universidade, na faculdade. Sim, nós conhecemos em 98, começámos a namorar em 99. Ok. E nem foi, tipo, um ano de yato, nós conhecemos em setembro de 98, não é? Sim. Quando começa a escola, e começámos a namorar em março de 99. E quem é que procurou quem? Ah, fui eu. Claro, não é? Claro. Sim, mas é engraçado, e eu já falei, a Catarina não fazia a minha cena, estás a ver? Ela não fazia a tua cena, ou tu é que não fazia a cena dela, tipo? Não, também, também. Sim, ok. E éramos amigos de grupo, de trabalho, assim, e depois, pá, passávamos imenso tempo juntos, e a cena foi rolando. Foi, foi. Água mole, não é? Água mole em pedra dura. Opa, mas na realidade, o que contribui para estar há tantos anos é companheirismo, amor, paciência, e tu perceberes, assim, eu já tive propostas inocentes. Imagino que sim. E não é que me sentisse tentado, mas um gajo fica sempre a pensar, não é? É normal, e o que acontece, mas há sempre um pensamento muito presente que é, se for estragar uma vida por causa de uma cena, não faz sentido. Era giro, é, vai para a minha lista do Se Eu Quisesse, que é uma lista que eu tenho na minha cabeça. É, Se Eu Quisesse, é uma boa lista, é uma boa lista. Eu agora tenho um nome. Já tive cenas. Ah, então conta lá, conta lá, podes contar, não digas o nome das pessoas. A Carla, uma vez, não sei, não sei se era a Carlona. Era seguramente Carla Andreia, sim. Houve uma vez, eu até contei isto num espetáculo, porque a minha reação foi mais ou menos isto. Foi em Coimbra, numa queima das fitas. Claro. Caos. Caos, sim. E era uma aluna? Pá, ela estava trajada, isto já foi há imensos anos, portanto eu devia ter, digamos, peito trintas e trinta e pouco. Ela tinha arte em vinte e três, vinte e quatro, pá aí. Ok. Dezenove. Quando dizes dezenove. Não sei, não era trajada, não era caloeira. Ok. Pá, e eu tínhamos acabado o espetáculo, e pá, e eu vejo uma miúda a vir na minha direcção lá do fundo. Pá. Mas vinha à direita ou vinha assim, meia os S's? Sabes, a desviar a malta assim. Sim, meia os S's, mas já dizem, 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 com grande decota, saias curtas, umas ligas. Sim, sim. Ligas? Sim, meias pretas, mas a ver-se aquela parte, sabe, assim, vem na minha direcção e eu começo assim, eu estava a tirar fotos com a malta e a falar, não sei o quê, e vem na minha direcção e não diz nada. Ok. Agarra-me no pescoço. Ah. Morde-me a orelha. Ah. E diz-me ao ouvido, já sonhei. Vocês, não eras? Claro, então, deves. Disse assim, exatamente assim, já sonhei que estava a foder contigo. Ok. E eu fiz. Está boa. Pá, diz-me uma coisa, porquê que estavas tão aborrecido no teu próprio casamento? O pá. Estavas muito entediado. É um registro que se mantém até hoje. Até hoje mantém-se esse registro. Sabes o que é que foi? Isto foi de, estávamos a assinar e havia uma confusão nos nomes que aconteceu com o Luís Filipe Borges. Espera aí, eles puseram o Luís Filipe Borges a casar-se com a Catarina? Não, puseram o Borges, eu tenho o nome da Catarina, Fernandes Raminhos. Sim. Porque eu não tinha Fernandes, o Fernandes era lá. Sim, sim, sim. E então estava ali a haver um problema porque o registro, se ela puserse de determinada maneira, ficava ela Fernandes Raminhos e ficava eu Raminhos Fernandes. Ah. Era uma grande confusão. Ok. E então tivemos que corrigir isso. E aqui devia ser a fase do Deus já estava lá. A malta quer ir comer, meu. Pois, já estavas bem farto. Mas olha, eu só tenho coisas boas para dizer, saca da Catarina. Aqui está ela a influenciar. Sim, sim, sim. Isto é antes de... Antes dela te conhecer. Sim, antes dela te conhecer. Olha, aquela cara juvial. Agora já não tem nada daquele brilho nos olhos, não é? Ah, mas eu gosto muito mais dela. Isto era muito criança. Ainda bem. Ainda bem que achas isso. Sim, mas às vezes a malta olha para trás e diz, ah, eras tão bonitas. Não, eu por acaso acho que agora está mais... Está mais mulher, não é? Sim, está mais interessante. O que eu acho é que a Catarina não merecia isto. Eu acho que tu tens uma mulher a sério. Tensão que aquele grão ali não é grão da fotografia, é mesmo borbulhas no rabo. Sim, sim. Obrigado por clarificares isso, porque as pessoas estavam todas a pensar, será que é grão? Não. São borbulhas. Mas não, mas não é. Eu acho que tu tens qualquer coisa com... Nudez. Nudez. Eu acho que tu estás, vou-te ser sincero, acho que tu estás demasiado confortável com o teu corpo. Acho que podias estar um bocadinho menos confortável com o teu corpo. O que é... O que é... O que é isto? O que é isto? Raminhos, aliás... Eu tenho um rabo muito fraco. Agora está melhor. Sim, eu queria, por acaso, chamar a atenção para isso. É que estes não são os mesmos rabos, Raminhos. Pois, este já é rabo de quem treina. Isto é depois de treinares ou isto é... Fizeste uma operação de estética? Não, não, não. Isto é rabo já de treinar. Não meteste glúteos? Não, não. E aquele ainda não treinava. Ok. Ele ainda não treinava. Eu ia dizer que aqui é a importância da pose. Aliás, aqui tu vês bem a minha barriga. Eu não tenho já esta barriga aqui com este fato do Borat. Não, não, não. Isto foi num videoclipe do David Antunes. Ok. E em que eu lhe esfregava o escroto na cara. Ok. E eles depois queimaram esse videoclipe, não é? E todas as evidências. Não, não, não. Não, não. Não, não. O videoclipe existe. Essa cena não entrou porque nunca era o objetivo entrar. Ele queria mesmo só que eu lhe esfregasse o escroto na cara. Eu assim, olha, vou fazer um videoclipe e gostava que me fizesse o escroto na cara. Isso é incrível. Isso era incrível. Depois eu vou ver o videoclipe. Onde é que isso está? Isso não era incrível? Não entrou. O Tony Carreira convidado. Olha, queria que viesse um videoclipe comigo e que... Tem que dar umas palmadas no rabo. Exato, pode ser. Está bem. Está bem, ok, pode ser. E depois não entras. Mas dá umas palmadas e eu assim, onde é que são as câmaras? Não, são novas, são as câmaras novas. Estão na parede. Estão na parede. Mas sim, eu acho que claramente aqui passa-se alguma coisa. O mais chocante para mim é que apesar disto... Mas eu continuo a fazer essas fotos. Eu sei, eu sei. E faço a treinar e não publico. Essas vezes eu não publico. Ainda bem. Ainda há alguma coisa. Mas aparentemente as pessoas continuam a achar que tu és sexy. Apesar disto. Eu já ganhei isto. Tu ganhaste isto? Eu ganhei em 2019. Como é que... Mas repara. Sexy net. E estou outra vez na final. Estou eu, o Luís Borges e o Marco Costa. Ok, mas tu tens ali ao teu lado... Eu tenho o mais aleatório. Um bocadinho, mas tu tens ali ao teu lado. A Daniela Roy, a Kelly Bailey, a Bruna Gomes... Mas isto são categorias diferentes, tudo. Sim, elas são nas categorias das pessoas bonitas. Tu estás em que categoria? O sexy net. Aliás, eu até te vou mostrar quem é que... Quem é que está na tua categoria? Quem é que está na final agora. Ok. Na final está a Bruna Gomes... Ok. A Francisca C. Gomes... Ok. Que é aquela que está ali. Que está ali as duas, sim. E a Margarida Corceiro. Ok, se todas... E na final dos masculinos está o Marco Costa, eu e o Luís Borges. Ok, mas não acho bem. Não acho mesmo assim. E sabes, o ganhei em 2019. Ok. E ganhei o prémio, que nunca o consegui reclamar. Por quê? Por quê da manhã. Por quê? Porque era daquelas viagens de... Ai, como é que se chama... Como é que se chama aquele... Era aquelas coisas... Timesharing. Ai, era um timeshare. Era um timeshare que eu farto me ligar para lá e ninguém me atende o telefone. Ah. Portanto, eu tenho uma semana para gozar de férias e ninguém me atende o telefone. Clássico, clássico. E eu quero ganhar este ano... Só para... Para... Se puderem, votem em mim. Porque se querem ligar estes números, também ganha coisas. Ah, o que é que se ganha? Dinheiro, acho eu, em cartão. Ah, então vou já ligar. Vou já ligar. Mas eu quero ganhar para ir lá e reclamar os dois prémios. Ah, isso é bom. Isso é bom. Então, olha... Eu vou dizer assim, olha, está aqui este, que eu ainda não recebi, de 2019. Então, olha, se isto servir para alguma coisa aí em casa, votem no... Eu nunca pensei em dizer-vos isso, mas votem no raminhos para a pessoa mais sexy. Sexy net. Sexy net, isso é um contrassenso, mas é para ele reclamar os prémios que a gente quer irritar a CM o Correio da Manhã. É isso que a gente quer irritar? Quer irritar alguém. Como é que se chamava aquilo? Mas voltando aqui à história de tu seres sexy, tu participaste... Tu falaste isto de maneira, tipo, como se fosse... Sim, não é? Tu participaste num desfile de moda em que tu, aparentemente, te vestiste como um vagabundo. Isto foi a roupa que te vestiram? Mas não é assim que fazem todos os modelos? Apá, não sei. Porquê que os modelos estão sempre tristes? Olha, pá, a tua cara. Também sei isso. Porquê que os modelos estão... Eu fiz a cara. Os modelos estão sempre tristes. Mas tu não pareces bem triste, tu pareces, tipo, que estás... Alienado? Sim, estás, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer, estás, tipo, a vida, que parece que vais bater em algo. Não percebo o que é que está aqui a passar. Isto foi uma opção real, tua? Eu pensei assim. Eles convidaram-me para o desfile de moda em Lisboa. Ok. Eles sabem que... Medidas. Ok. E eu disse assim, logo, vocês sabem que eu não vou desfilar como uma pessoa normal. Sim. E eu disse, sim, 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 não há problema, faz o que quiseres. Eu disse, tudo bem. E então, eu fiz ainda outra coisa no desfile, que foi, antes de entrar, eu tinha... Nós estávamos misturados com modelos normais. Claro. Normais. E há um modelo... Pá, esta cena, há um modelo que está à minha frente a um rapaz muito bonito. Sim. Bem parecido. Muito bem parecido. E eu viro-me para... E ela sempre me... Estás nervoso? E eu assim, pá, não. E vou fazer uma coisa. Vou fingir que vou cair. E quando eu digo isto, o gajo faz assim. Tipo, como se fosse sacrilégio. Tipo, sacrilégio. Sim. Tu não vais fazer isso? Mas o gajo faz assim. Eu vou fingir que vou cair. E ele... Sim, sim. Como é que é possível? Sim. Tu sabes que, na escola dos modelos, eles só te ensinam uma coisa, que é, não caias. É tipo, é a única... Isso e dar a volta. Não, eu tinha uma piada que fazia há muitos anos, que era, tu, para seres modelo, é fácil, é tu entrares, ires ao fundo, como se fosse à procura de alguém que tu nunca encontras. Sim, chega... Tu chegas lá ao fundo e ficas... Não está. Vamos embora. E vais embora. Exato. Depois vais a meia e pensas, não, vou ver outra vez. Exato. E não. Afinal não está. E vais embora outra vez. É isso que está feito. Mas a regra, eles têm uma regra de ouro, por acaso, que levam muito a sério, que é, não podem cair. É a única regra que eles têm, é não podem cair. E eu simulei a queda. Há vídeos, acho que há vídeos disso. Mas não chegaste a cair. Não, não, mas faço aquela coisa de tropeçar, meto um pé à frente do outro e... E as pessoas estão... E o público fez tudo. Meu Deus. Como é que é possível? E a Adidas voltou-te a convidar depois disso? Não. Pois claro. Claro. O gajo tem um com estes tênis, tropeça-se. Mas eu... Eles já sabem. Eles já sabem, contigo é assim. Uma coisa que pouca gente sabe acerca de ti, é que tu és doente por basquetebol. Se cair, muita gente sabe isto. Lembras-te que eu participei... Tu tinha um jogo a Benfica e eu participava no vosso jogo? Sim. Lembras-te isto? Chegaste aí e lá, chegaste aí, no Estádio da Luz. Exatamente. Porque eu também era doente por basquete, mas não tanto como tu. E uma coisa que as pessoas não sabem, é que é do António Raminhos. É que o António Raminhos é muito engraçado, menos quando está a jogar basquete. Porque aí o António Raminhos é muito sério. Eu lembro perfeitamente que tu eras bué, hardcore. Tipo, a malta estava... Tu tinhas uma série de comediantes. Escontrei daí e eu assim... Opa, foda-se, meu! Caralho, o gajo está aqui para brincar, meu! Sim, mas era tipo... Tu convidavas, imagina, cinco comediantes e depois estávam... Parem de fazer piadas! O Guilherme Vonseca, o Sousa... Sim, o Sousa joga bem para cacete também. Sim, o Sousa jogou... Joga bem melhor do que eu. O Sousa jogou num... Ele jogou... Isto é Inatel. Sim. Os Lobos da Malveira eu já não jogo. Eu parei de jogar na pandemia, depois, como toda a gente, não é? Claro. Mas eles depois, estes anos, já voltaram. E agora, por acaso, agora está a decorrer o Mundial de Basket e eu fiquei a pensar... Não sei, se volto a jogar a... É, eu estou com saudades, por acaso, estou cheio de vontade de voltar. Se volto a jogar ou não, porque eu gosto muito de duas coisas, que é a Basket e porrada, que envolvem-se muitas vezes as duas também. Sim, sim, é bom, é bom. Juntas as duas coisas. De maneira diferente, mas envolvem-se... Sim. Muitas vezes misturam-se as duas. Pá, e... Mas sim, eu levo a cena. Tu levas a cena. E eu lembro-me que... Eu levo a cena, é sério, meu. E eu tenho que te contar uma história que aconteceu, que eu nunca te contei. Num dos treinos, tu levavas sempre aquela merda, é sério. Estavas a falar, pessoal, pessoal. E eu ficava, é tenso, não sei o quê, eu não te conhecia bem, não é? Ainda por cima, tipo, tu eras o Raminhos, eu estava a começar a stand-up, tu eras o Raminhos. Pessoal! E eu ficava, tipo... Eu, tipo... Quem é este cara de andar animal? Eu pensei, gosto de basquete e se calhar é uma oportunidade de conhecer colegas da comédia. Então, isto que és pessoal. E há um dia que tu levas o Marco Horácio, ok? E vamos... Eu adoro o Marco Horácio, vamos ser completamente transparentes, o Marco Horácio é um fofinho, mas o Marco Horácio não joga um cu de basquetebol. Mas nada, zero. Pois gosta. Mas não devia, ok? Sim. E então, tu levas o Marco Horácio lá, e o Marco Horácio jogava mal, e estava, tipo, até meio na palhaçada, porque, coitado, estava assim mais inseguro, e estava... Pá, estava a destragar o jogo todo. E nós estávamos a já começar a ficar um bocadinho irritados com o Marco Horácio, e tu, em vez de seres o uno que eras habitualmente, aquele gajo que estava, tipo... Estavas, tipo, não, deixa lá o Marco Horácio, ele estava... E nós estávamos, isto é claramente... Favorecimento, sim. Isto é claramente o favorecimento do amiguinho. Sim. Tipo, ele lançou e bateu na parte de trás da tabela uma vez. Raminhos. Sim, 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 é possível. E tu estavas, tipo, não, deixa estar, é o meu colega. É pá, sim, 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 sabes, fiz um bocadinho o papel, devia ter feito. Agora, se fosse hoje, já não. Hoje, já não. Mas sabes o quê? Eu também estava ainda muito, era amigo, e sou muito amigo do Marco Horácio, mas calhar ainda estava muito no início... Da amizade. Da amizade. Sim, sim, é possível. E então também estava ali, pá, Marco Horácio, eu estava com a postura, pá, este gajo é um gajo bem conhecido, e é um gajo porreiro, e não vou estar aqui já a lixar-lhe a vida. Mas eu acho que era... Se fosse hoje em dia... Hoje em dia, não... Mas sabes que eu acho que foi mesmo isso, essa foi a vibe com que eu fiquei. Mas eu, pá... É certo, que é um bocadinho injusto, na realidade. Eu passei, mas ainda mais injusto é... É a minha posição ridícula, que eu passei anos, porque eu só conheci o Marco Horácio depois. Eu passei anos a dizer, o Marco Horácio é um gandajo, pá. Depois foi jogar a básica e tirava a bola contra a parte de trás da tabela, gandaburro. E a pessoa... Isso era a minha opinião do Marco Horácio, ok? Olha, mas olha que eu acho que sou um tipo totalmente diferente. És? Mais tranquilo no campo de básica? Sim, sim, sim. Tenho muitas dúvidas acerca disso. Sou, sou, sou. Sabes que isto tem a ver com o próprio processo de autoconhecimento. Ai, meu Deus, não comeces com isso. E de crescimento. Mas é verdade, tornei-me um gajo muito mais calmo. Ok, daqui cá. E desfruto muito mais das coisas. Ah, ok, pronto. Mas já... Não é tipo Zé Nativo? Vamos lá, pessoal. Ok, mas usas cristais? Tens algum cristal? Para quê? Tipo, eles fazem várias coisas. Depende do cristal. Não tens, ok. Têm, porque a malta às vezes oferece, não é? Ok, pronto. E estão lá, estão lá em casa. Mas não viraste completamente ainda para isso? Não, não, não ando com os cristais tipo no carro, nem sei o quê. Mas tenho, por exemplo, um incensozinho que gosto de passar em casa. Ok. Para afastar os espíritos. Para limpar e para cheirar bem. Ok. Também convém. Ok. Acho que cheirar bem é bom. Enquanto começas a falar de chakras, a gente tem um problema. Também já fiz reiki. Ah, pá. E faço, e sim, medito às vezes, faço meditações relacionadas com chakras. Ai, que desgraça. Olha, agora vem mesmo a propósito. Estás tão relaxado, vem a propósito desta próxima rubrica, que é pegue nesse comentário e faz um canudinho, que é o que eu vou procurar. Exatamente. Eu normalmente não digo, porque fica implícito, mas obrigado. Mete-o no chakra. Mete-o no chakra castanho. Olha, então... Não, 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 chakra castanho. Mas estou-te a perceber. Estás-me a perceber. É subtil também. Também. Olha, eu fui procurar os piores comentários, porque há certeza duas ou três controvérsias na net, os piores comentários que encontrei. Teus. Encontrei aqui uma controvérsia tua relativamente antiga, em que tu disseste que a tua filha, as tuas filhas, lavavam as... Eu acho que esta... Eu acho que este foi o vídeo que me fez sair do... Exatamente. Exatamente. Foi este vídeo que te fez sair do Twitter. Raminhos revela que eu mandou no Twitter, depois de ter sido apelidado de pedófilo. Sim. E isto foi porque tu fizeste uma piada, atenção, era obviamente uma piada... Foda-se. E esse... O mais estúpido disso tudo, é que eu fiz isso milhares de vezes. Essa piada. Em espetáculos. Deu na SIC. Sim. Eu não recebi um comentário. Mas qual é a piada? Conta... Mas as tuas filhas lavam as partes íntimas com as telas porno, com as chapadas no pipi. Mas os putos fazem isso quando são pequenos. Fazem ou não fazem? Fazem, fazem. A minha não, mas as outras se calhar fazem. Mas se a merda desfeste, de certeza. Porque todos eles fazem o que a gente diz assim, quando estás a ensinar, agora lavam o pipi. E elas lavam a chapada. Claro, claro. Todos os putos fazem isso. Já agora o Miguel também faz. É uma chatice. É uma chatice. É uma chatice. E na altura, obviamente, a imagem escatológica e exagerada, eu associei aquilo que só me fazia lembrar, eu odiava que elas fizessem aquilo, porque me fazia lembrar um filme de porno. Claro. E eram elas assim, chapadas. E como se não bastassem a punha. Olha, está lavado. Olha. Porque quem é, pai? Sabe que é esta merda que acontece. É isto que acontece. Sim. Pronto. E vem a brigada do Awake e do Awoke do Twitter. Putos que não têm noção de nada, porque não são pais, não é? Não têm noção de nada e que misturam realidade e começaram-me a chamar de tudo e mais alguma coisa. E eu, com uma paciência do Caraças, como tenho sempre... Por causa do Reiki. Também. Mas houve, engraçado, é que houve lá miúdas que disseram coisas super desagradáveis e eu fui comentar e mandei mensagens diretas e houve umas que me pediram desculpa. Claro. Perceberam que estava lá um ser humano do outro lado, não é? Não. E perceberam que é o clássico. Sim. Ai, mas é que eu não tinha percebido e blá blá blá. Sim, sim. E houve outras que viram e que não responderam e que simplesmente... Marimbaram-se. Ou marimbaram-se. E foi esse o dia que eu lhe disse. Foda-se. Chega. Caguei para o Twitter. E muitas vezes, ainda agora, tive recentemente uma polémica no Twitter. Sim. Foi qual? Da JMJ? Da JMJ. Aí está ela. Aí está ela. Uma polémica que só estava na cabeça desta deputada porque eu nunca lhe respondi sequer. Sim, sim, sim. Mas o Markel... Eu vi. Mas o Markel, entretanto, começou a responder por ti. E a dizer, você não percebeu nada daquilo que o Raminho estava a dizer. Eu disse ao Markel, não te mentes nisso. Não há necessidade, meu. Se as pessoas pensam o que quiserem, não há necessidade. E eu só percebi que isto era polémica, exatamente, quando me mandaram coisas do Twitter. Mas como eu não estou no Twitter... Claro, se afaste. Eu estou no mundo real. Não, para mim aquilo, só percebi nessa altura. Estavas na paz do Senhor. E fui acompanhando. Fui só acompanhando, só vendo. E, ok, eu nunca abri a boca para além deste... Porque, sabes, às vezes eu escrevo as coisas... Por exemplo, a piada. Essa piada. É uma piada agressiva. É. É escatológica. O objetivo dela é provocar essa imagem de desconforto na cabeça das pessoas. Claro, porque é o que tu sentes. E eu sei que é uma imagem de desconforto que provoca na cabeça das pessoas. Mas não vai para além disso. Mas a graça é essa. A graça é tu, enquanto pai, seres confrontado com estas realidades que estão em conflito. Que é tipo, a minha filha é inocente, é perfeita, eu amo-a. Mas a minha cabeça não é, porque ela já está cheia de merda. Exatamente. Tipo, ou seja, não é que tu estejas a pôr a tua filha naquela posição. É que a tua cabeça tem estes preconceitos e tu és obrigado a pensar nestas... Tu és obrigado. E é isso que tu estás a dizer às pessoas. Exatamente. E estás a dizer às pessoas, tipo, pessoal, isto acontece... E vai-vos acontecer a vocês também. Sim, mas há pessoas que... Agora, mas este exemplo. Foi o texto que eu fiz, quando esta deputada diz que eu estava a dizer e a afirmar que se havia gente a morrer de fome em Lisboa, e eu fui ler o meu texto todo, eu só disse assim, não. Não, não. 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 Não estás. Não estou, não faz sentido. Não, não. E acabou por aí. E fui só acompanhando o desenrolar. Sim. E... Isso é divertido. E a única coisa que eu achava divertida no Twitter, e por lá está como matou numa postura que já não me enerva tanto, opá, os comentários... Atários, a rasgar a deputada. Opá. Que maravilha. Opá, diz, chamava... Opá, e só diziam, epá, para com isso. E depois chamam-lhe, em vez de Sofia, chamam-lhe... Ai, como é que era... É Sónia? Não. Sara? Sara? Enganam-se no nome dela, é? Propositadamente. Propositadamente. Ok. Por causa de uma piada do Tiago. Sim. O Tiago que... Que tinha cancro, que morreu. Sim, sim, eu lembro do Tiago, sim. Ele fez uma piada com ela que ficou marcada na internet. Ah, não me lembro. Pá, eu já não me lembro, é que o nome que se chamam, que lhe chamam, sei-se, Sandra. Sandra, é capaz de ser Sandra, sim. Mas basicamente, ele chamava-lhe Sandra, e ela disse, meu nome é Sofia, não sei se sabe, mas Sofia significa sabedoria. E ele disse, pois, por isso é que eu lhe chamo Sandra. Ah, que burn. Ficou na net, então era o pessoal a gozar com ela. Eu acho que não é Sandra, mas não interessa. Sim, sim. Mas toda a gente, puma, puma, puma. E eu só vi esta mulher sempre a falar no mesmo, falar no mesmo, e assim, irmão, há merdas que realmente só na internet... Ah pá, mas a malta passou-se um bocado com a JMJ, eu também, eu estava de férias nessa altura, mas também pus uns memes e umas coisas na net, e até escrevi um texto, não sei se foi parecido com o teu, porque eu não li o teu, mas foi no mesmo espírito, que foi só tipo, pessoal, isto é o que a gente tira daqui. E foi uma coisa que eu tentei que não fosse nem muito a favor, nem muito contra, foi só... E eu levei com três ou quatro comentários negativos e disse, pá, olha, barra da merda, tirei o texto e não estou para nos chatear. Pois é, e depois é essa merda, depois é um gajo de entrada que eu resisto. Houve coisas que eu já tirei, simplesmente porque as pessoas já estavam pegadas entre si, para matar as umas às outras. Para quê, não é? Olha lá, está o comentário do Nuno Márcio Estruno. Extraordinário, discurso daquela autarquia eleita, cor-de-rosa, e depois ela escreve assim, cor-de-rosa, machismo, e não sei mais o quê, e ela estava de facto de cor-de-rosa. Vê-lo? Isso que não é assim, uma coisa estranha este pai. Sim, sim, sim. E tu percebes que há merdas que só existem na internet. Sim, não existem mais lá de nenhum. Olha, tipo isto, isto aqui, isto foi uma revista que publicou, António Raminhos recordou o AVC que o pai Arsénio sofreu há um ano e meio. E esta foi a fotografia que eles escolheram para te representar a recordar o AVC do teu pai. E eu, sabes o que é que era bom? Era eu estar mesmo assim. Era tu? No dia em que eu estava, eu estar com os tatósitos e estar assim, porquê pai? Porquê é que sofreu este o AVC? É uma cena. É uma cena. É uma cena. Ai, coitadinho. Opa, a sério, as revistas, e tu estás imenso, tu e a Catarina, eu estou imenso nas revistas, as revistas pegam tudo o que vocês dizem, é incrível. Sim, 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 tu metes raminhos, notícias, e aparecem as cenas mais básicas, deixa ver o que é que aparece hoje, de certeza que aparece alguma coisa. Eu sei porque eu estive aqui a pesquisar, não é? Aparece sempre qualquer coisa. Epá, e é um terror, tu tens notícias de tudo. Mas já, tipo, cá está, há quatro dias, há quatro dias, há um dia, há três semanas, há um mês. Sim, 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 e coisas que tu não disseste. António Raminhos tem ciúmes do Homem-Aranha. Como é que isso é uma notícia? Importantíssimo. E tens? Porque eu fui à experiência da Marvel, olha, tens aqui com os teus putos, é possível. Não fui ainda, não. A Marvel é uma experiência, e tem lá um Homem-Aranha virado ao contrário, e tem uma foto de uma filha minha a dar um beijo ao seu Homem-Aranha, e eu estou por trás no outro. E porquê que tens ciúmes? Ah, tens ciúmes porque está amado a boca da tua filha, é isso? Exato. Isso é estranho, sim. Raminhos regressa, pronto, mas sim. Ah, meu Deus. António Raminhos partilha fotografia rara com os dois irmãos. Ok, sim. Olha, isto é realmente... Raminhos, uma coisa, eu descobri que tu eras youtuber, como falámos no início, então tenho aqui uma rubrica que eu queria fazer contigo, rápido, que é os reacts do Raminhos. Porque tu és youtuber, diz aqui, olha aqui, António Raminhos, youtuber. Sim, sim, sim. Já agora, se googlarem António Raminhos, a segunda coisa que aparece é qual é a doença do Raminhos, que eu acho que é preocupante. Mas tenho aqui alguns vídeos para tu fazeres um react. E o que é que aparece? Acho que é OCD, distúrbio obsessivo-compulsivo. Sim. Eu teria dito herpes, mas pronto, isso sou eu. E então aqui umas coisas para tu fazeres uns reactinhos rápidos. Então, o primeiro é uma coisa básica. Eu faço muito em casa com as minhas, assim, os reactos, mas às vezes, à noite, vemo os vídeos. Pronto, este é básico, provavelmente já viste isto. Mas pronto, é só para... Desculpa, mas vocês têm que ouvir os vídeos só das cabras. Ah, as cabras são incríveis. Só cabras a gritar, umas a... Adoro. Opa, eu gosto... Lá está, este é um dos vídeos que a gente costuma a gente... Screaming goats. E ficam a ver horas. E ficamos a ver as cabras. Pronto, tenho outra coisa para ti. Nunca apanhei cabras destas a gritar, só as que eu tenho lá em casa. Olha, aí está. Tenho outro para ti, cuidado com este. Este é mais desconfortável, ok? O grave já bate. O quilo já bate. O rico bate. Está a ter um AVC também? Eu acho que ela está a ter um AVC, sim. Mas isso... Achas que eles lavaram o carro depois? Achas que eles lavaram o carro? Essa é... O grave já bate. O quilo já bate. O rico bate. E o teu coração que bate. O beat é respeitável. O beat é respeitável. Olha isto na JMJ, com o Padre Guilherme a pôr isto. O Padre Guilherme a bombar isto com a Maria Leal ao lado. A Maria Leal... O Papa já bate. O Carveal já bate. Meu Deus, esta mulher é... Ela uma vez apanhou-me no aeroporto do Porto. Eu via e recebo... Bordeu-te a orelha e disse... Sonhei. Eu recebo uma mensagem dela assim... Eu sei que tu me viste, mas tiveste vergonha de vir falar comigo. E tu... Estava com pressa. Foi qualquer coisa destas. Sim, mas realmente eu via e estava com pressa. Ok. E também tiveste vergonha de falar com ela. Não, sabes, é aquela cena assim... Olha... Olha a Maria Leal. Oh, Maria Leal. Olha que bom. Mais um react para ti. Sei que vais gostar deste. Ah, para. Este é o chavalo, meu foda-se. Vai gostar deste. Vai gostar. Espera, tens que ver até o fim. Acho que mais uma vez já sabemos qual é que vai ser a minha resposta. Pois já. Mas a pedido desta pessoa vou então responder. Eu acho que não há nada melhor do que exercitar, ter uma boa nutrição e apanhar sol. Isso é o melhor antidepressivo que alguém pode tomar. E mais uma vez, como foi o caso da pílula, que eu também respondi, acho que não devia ser permitido. Ela também toma... Ela não toma a pílula, apanha-sola? Sim, ela apanha-sola. Não é na coisa? Para matar... Para matar o... Tipo, ela tem sexo com o namorado e se vai-se pôr ao sol assim... Sim, fica assim... Porque é para torrar, porque eles morrem torrados. Morrem todos, pá. É, é, é. Esta chavala... Meu, isto é merdas que... Ela diz que a melhor cura para a depressão é só o exercício. Ela também diz que para o cancro são beijinhos. Beijinhos ou no cancro mesmo. No cancro, beijinhos do cancro. O cancro morre de amor. Estas... Pá, eu já vi esta no TikTok. Eu tenho TikTok porque gosto de vídeos no TikTok. Claro. Receitas. Receitas, claro. Receitas no TikTok. Ok. Aliás, tudo o que eu tenho guardado no TikTok são receitas. Mas estão vistas esta senhora. Vistas esta senhora. O que é que tu achas... Como é que chama esta chavala? Acho que é... É que ela teve na TV aí. Sim, sim. Agora não estou a lembrar do nome. Mas ela... É uma chavala que eu desejo, obviamente, que nunca tenha... Uma depressão. Um problema de saúde mental. Mas que eu acho que à medida que vai crescendo, vai levar a muita chapada de noção. Claro. Que é aquilo... Porque isto é... Falta, claramente, falta de noção do que está a dizer. Olha, eu com os meus pensamentos obsessivos e achar que vou morrer... Não, porque eu preciso ainda apanhar sol. Sol, sol. Onde é que está o sol? Vou apanhar um solinho. Vou apanhar um solinho e... Já não estou a pensar em nada. Ah, que vão para o cara que está ao vivo. Faz exercício. Faz exercício. Eu faço exercício. E o que ela diz... O que tem de verdade é apanhar sol, fazer exercício. Obviamente ajuda. Claro. Mas não é. Mas é uma... Eu acho... Eu sinto que... E podemos já saltar para a próxima coisa que eu queria falar contigo. E a última, assim, coisa que eu queria falar contigo. Que é a saúde mental nas redes sociais e as redes sociais. Eu sei que é um tema que te interessa muito, a saúde mental. Mas, tipo, isto é uma grande falta de respeito. Para pessoas que têm a depressão a sério... Mas, claro, meu. Tipo, uma pessoa... Não é uma pessoa que está triste ou que acordou com um bocadinho de... Um estadio um bocadinho depressivo. Uma pessoa que é deprimida, que não consegue sair da depressão. Que pensa em suicidar-se. Olha, vai fazer exercício e apanha um solinho. Isso é como aquela malta. É como aqueles vídeos motivacionais. Tipo, eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Leio 10 páginas do livro. E a seguir bebo um batido verde. E não sei mais o quê. E depois um gajo fica deprimido. Tipo, eu acordar às 7. Já estou... Já estou todo... O que é isto? O que é isto? Pá. E um gajo... E o gajo todo fit. E não sei mais o quê. E um gajo... Como é que este gajo consegue? Como é que consegue? Olha, eu vou-te já dizer uma coisa. Essa malta, para começar... Não tem filhos. É a primeira coisa. Porque quando eu ouço essas coisas, tipo... Eu acordo às 6 da manhã. Bebo 3... E se eu acordar às 6 da manhã, os meus filhos começam a acordar às 5. Eu não sei como é que eles fazem. Mas seja qual for a hora que eu escolho, eles acordam às 5. Uma hora mais cedo. Tu estás um bocadinho mais atrás, não é? Mas eu acordo... Eu tento me deitar... Pá, 11. No máximo, 11 e meia. Pai. Tento-me deitar e acordo... Eu acordo 7, 7 e 1 quarto. Antes da família toda. E treino de manhã. Tu treinas de manhã? Epá, eu não consigo, não gosto. Em jejum. Treino... Não treino sempre em jejum, mas às vezes treino em jejum. Pá, outra... Mas não faço disto de regra, tu estás a ver. Sim. Tento que seja, mas se não conseguir. Tenho alguma flexibilidade. E não leis três livros antes de treinar? Não, mas leio. Gosto de ler. Sim. Mas não dá para fazer... Sim. E aquela... E a cena dos pensamentos, as frases, fazes aquelas frases... Profundas. Não, não, os pensamentos, tens aquelas frases que tens que repetir para ti mesmo. Ah, sim, sim. Eu sou merecedor. Não sei o quê. Meu, é o fake it until you make it... Yeah, yeah. Não sei. Há um gajo que anda aí, que aparece, de vez em quando aparece, que está cheio destas merdas e o gajo... Mas ele mete a mulher ao barulho. Tipo, eu e a minha mulher acordamos... O gajo estava no jorobo. Eu e a minha mulher acordamos às 5 da manhã e fazemos 40 minutos de exercício. E a seguir fazemos 20 minutos de meditação. A seguir vemos um batido de não sei do quê. E eu estou olhando para esta merda assim, foda-se. Estes gajos não se devem comer há anos. Não, e depois tu falas com eles e dizes... Então, em que horas é que tu te deides? Ah, eu deito mais cheio da tarde. Então, quer dizer, não é a mesma merda, mas mais cedo, tipo... Não é tudo igual, mas, tipo, só um bocadinho mais cedo. É que... Ah, sim, essas coisas. Eu conheci, em termos de uma pessoa que faz influencing nas redes, que tinha que fazer montes de rituais que ela anunciava para a malta que a seguia. Dizia que tinha que fazer de manhã o grounding e comer isto e fazer aquilo e meditar e não sei o quê. E ela fazia porra nenhuma. Não, não, não. Pior, pior. Fazia, mas depois não tinha tempo. Tinha que pedir uma pessoa para fazer babysitting do filho dela porque ela não tinha tempo para fazer as coisas que ela aconselhava as outras pessoas a fazerem como mudança de estilo de vida. Assim, ela, se na própria vida dela já não era possível... Tu conheces a Mary Kondo? Já ouviste falar da Mary Kondo? Sim, 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 sim. A Toma Mary Kondo, que era a diva da organização... É desarrumada, tu queres ver. Exatamente. Ela veio dizer que se fores procurar, há notícias dela. Quando foi mãe, que tipo... Ah, foi tudo. Esqueçam. Claro. Esqueçam isto. Esqueçam tudo o que vos ensinei. Mas é o que eu acho, tipo... Pá, eu limpei o quarto dos meus filhos, demorei... Pá, não estou exagerado, demorei quatro horas a arrumar o quarto dos meus filhos. O quarto onde eles estão. Eles arrumam em dez minutos. Mas aquilo parecia uma sendo hoarders. Percebes? Tipo, tinha brinquedos por todo lado. Ah, eu não conseguia chegar à cama dos miúdos. Sim, não tem nada a ver. Mas é estas cenas, acho que a saúde mental nas redes sociais é muito perigosa, porque as redes sociais são coisas boas, porque tens malta que te apoia. Se tu tiveres... Teve cá a Joana Cruz e falou quando ela esteve doente, que houve montes de malta que se juntou à volta dela, a apoiá-la. Mas também tens a coisa de fomo, ok? É isso que tu estás a falar, que é... Pá, tu sentes sempre que estás atrás daquilo que os outros estão a fazer. Por isso é que eu falo, eu quando falo, e mesmo assim, muitas vezes sou criticado. O melhor comentário... Olha, esse devias ter encontrado. Esse. Que foi um comentário que eu comecei há uns anos a falar mais destas questões da saúde mental. Foi numa entrevista que eu tinha dado. Acho que foi na do Observador. E há um gajo que escreve assim nos comentários. Olha, este como não tinha piada, agora anda a falar da saúde mental a ver se saca de dinheiro. Pá, e eu rimo como o caralho daquilo e assim, pá, sim. Sim, é por isso que estás a falar da saúde mental. Este gajo... Agora anda a ver se saca... Ui. Pá, mas... Eu falo sempre na perspectiva, na ótica do utilizador. Claro, porque tu tens mesmo, não é? E não é só questão de ter. Eu não sou o gajo, não é a perspectiva. Olha, eu consegui, tu também consegues. Não, meu. Eu estou muito às vezes na merda e há dias que eu consigo fazer as coisas bem, há outros dias que eu não consigo. E eu, os dias que eu não consigo, se me apetece eu escrevo sobre isso e não é para ser o coitadinho, é para a malta perceber. Meu, há dias que eu não consigo e faz parte disso e da vida e faz parte das coisas serem assim. O importante é nós termos este entendimento que cada um de nós está a fazer o melhor que sabe. Sim, estamos na luta, não é? Sim, e é verdade, cada um de nós está a fazer o melhor que sabe. Em cada papel, seja de pai, seja de mãe, seja de casado, divorciado, em relação à sua saúde mental, seja o que for, meu. E por isso é que eu faço as partilhas e falo muito sobre esses temas. Sim, então olha, só mais duas fotografizinhas que nós sacámos aqui do teu telemóvel. Nesta rubrica eu chamo um calo, um branch e uma nude, é aquilo que nós normalmente encontramos no telemóvel das pessoas, nas fotografias. Temos aqui um calo, sim, há pessoas que tiram fotografias. Se caso eu sou eu que tiro fotografias, é o calo. O que é isto que está aqui? Isto parece uma senhora cabeleireira ou uma professora primária que está a falar no microfone. O que é isto? Isto sou eu, na minha primeira atuação de sempre. Meu Deus. Numa Sexta-feira Santa de 2006. Sexta-feira Santa? Foi numa Sexta-feira Santa de 2006, num bar, no Montijo, que se chamava... Isto era um palacete. Há muita gente a sair a Sexta-feira Santa para ver stand-up? Naquela altura não havia stand-up sequer em bares, era muito raro, era aquela registra que tinha dito. E foi com o Carlos Moura, fui eu, o Carlos Moura, o Sandro Pires, Pirex. Sim, sim, sim. E acho que foi o Diogo Pereira, um chavalo, um puto novo. Ah, sim, o Diogo Pereira, sim. Acho que fomos nós os quatro, já não me lembro bem. Não sei se foi também o Gustavo, mas... Pá, e foi a minha primeira atuação e isto era o estilo que eu achava que tinha algo a dizer como era uma mistura de Newton com Bruno Nogueira e não sei mais o que ali no meio. Estás, estás. Mas tu usas óculos ou só usaste para aquilo? Não, não, eu usava e uso, só que nesta altura eu estava com o conjunto de vida. Ok, que é claramente um problema recorrente. E o que é que é esta fotografia aqui que nós encontramos no teu telemóvel? Portanto, isto sou eu e o Miquel Carrera. Sim, isso é óbvio, essa parte é mais ou menos óbvia. Isto deve ter sido qualquer coisa no 5 para a meia-noite que ele lá foi e eu fui fazer uma personagem qualquer. A Princesa Diana? A versão negra da Princesa Diana. Pá, não sei do que é que foi este boneco. Ok. Mas é engraçado, e nem sei quantos anos é que isto tem, mas isto já é muito... Já é muito antigo. Já é muito antigo. E é engraçado que eu já apareço na RTB Memória. Sim. Ah, já apareces, que sorte. Já apareço na RTB. E há merdas, e dá o 5 para a meia-noite. Sim. Há merdas que eu vejo lá e penso assim, como é que é possível? Como é que isto aconteceu? Como é que é possível nós termos feito isto? Como é que é possível isto hoje? De duas maneiras. Primeiro, como é que é possível termos feito isto? Esta merda não tem graça? Sim. Ou como é que é possível termos feito isto, isto hoje era impossível passar... Seja onde for, é. Onde for como isto está. Sim, sim. Pá, há merdas que nós fizemos, desde terminarmos um programa com a música dos Anjos, aquela Nesta Noite Branca, em que está toda a gente da equipa a sniffar a coca. E o programa acaba assim. Mas tipo, aspiradores, tipo, imagina um plano e tu vês depois assim um palito, uma nota e depois nós filmávamos perto e punhamos mesmo um aspirador, então vês aquilo, aí boeda rápido. Olha, estou-me a ligar, espera aí. É para buscar as crenças. É, por acaso, vou só desligar. Isto é uma cena muito profissional que a gente tem aqui. Opa, e há cenas deste género que passam lá, que um gajo, pá, como é que é possível? Sim, pá, isso é, eu tenho algumas coisas na net, se eu fizesse este programa sobre mim, tinha coisas bem tristes para encontrar. Mas tristes de não poder passar agora porque é agressivo ou porque é mau? Porque é agressivo. Também tem coisas más, mas agressivo. Pá, tenho lá uma, tenho uma piada que eu gravei no Maluco Beleza do Unas, que ele fazia lá uns mini-sketch de stand-up. Ah, pois fazia, sim. Pá, chaval, já lhe pedi para tirar aquilo do ar, porque é muito agressiva. Tipo, não é muito agressiva, mas que eu vou conseguir fazer aquilo em palco no stand-up, mas não quero ter aquilo na net. Não quero ter aquilo na net. Mas isso é triste. É um bocado, mas em palco faço, fiz há pouco tempo e é malta riso. Não sei. Olha, agora chega à parte melhor do programa, que é Hammett, em que... Hammett. Hammett, em que tu vais escolher uma dessas caixas, há prémios fantásticos do nosso patrocinador, a Hama, e por isso escolho uma à sorte. Devo-te avisar que uma delas tem uma serpente venenosa, porque senão isto também não era divertido, não é? Não há serpentes venenosas em Portugal. Não há, pois. Nesta caixa há. A gente importou. A gente mandou vídeo ao AliExpress, por isso já veio morta. Posso levar a stand-up? Estou a precisar da stand-up. Por acaso, ainda não. Deixa-me acabar de gravar o programa e depois que é a pé. Isto é do Ikea, é boa. Vai do meio. Vai do meio, vamos lá ver o que é que te calhou. É aquela que eu não consigo cuidar. Ah, tens de puxar pela... Isto tem uma coisinha para puxar, meu Deus, os humoristas não são nada. Isto é uma coisinha para puxar onde? À frente, à frente. Olha aí. Faz assim, faz assim, mete assim por baixo. Olha. Olha. O que é que te calhou? Duas coisas. Mostra às pessoas assim, duas coisas. Gente, cá estamos uns mãos largos, uns fones, noise cancelling. Noise charging headphones. Na Hama, noise cancelling. Para pais é um espetacular. Por acaso é, pões isso e deixa-los chorar. E noise cancelling é a cena mais incrível. Eu uso, eu por acaso uso. Porque é um gajo que está a ouvir e de repente só se ouve assim. E ouves muito ao fundo. Sim, é tão bom, pá. Mas tu vês ao perto, percebes? Mas ouves ao longe. Que é muito bom. Exato, tu estás a ver o caos. Estás a ver, mas estás zen. Mas parece que é como se tu tivesses tomado, tipo... Xanax. Xanax. Exatamente. Em que está tudo a acontecer, mas estás a ouvir muito ao longe. E se pusentes uma musiquinha, Enia, por exemplo, um cozinho... Ainda mais tranquilo ficas. Ah, não, isto é o titânico. Ok. E isto é uma coluna bluetooth à prova d'água. Que é para quando os teus filhos quiserem urinar, as tuas filhas quiserem urinar, podem urinar para cima da coluna. Pá, colunas, sim. Mas isso faz falta, faz sempre falta. Mas eu tenho uma miúda lá em casa que é funkeira. Não, faças isso. O funk brasileiro? Ah pá, então é melhor não lhe dares isso. Não, já sei. Uso, dou-lhe isto, mas o momento isto. Ah, perfeito. É a combinação perfeita. Está feito. Pronto, olha... Mas é mesmo para levar? Posso levar? É tua, é tua. Para levar. Olha, só... Posso fazer como nos programas... Vamos ver o que é que você perdeu? Podes, claro, então. O que é que eu perdi? Olha, perdeste um rádio que não consegues tirar a caixa, deixa eu ver. É isto? Isto é um rádio incrível, sim. É igual àquilo que está ali ao lado. Ah, por acaso é bem giro. É bem fixe. Pronto. É isso, é isso que tu perdeste. Olha, eu gosto de acabar cada programa sempre a acabar com um rumor internet, e que sabes que há muitos rumores na internet, e a internet é péssima para isso. E eu queria acabar com um rumor... O que vais inventar, ou algo que ouviste mesmo sobre... Não, são inventados, e eu depois acabo com eles ao mesmo tempo que estou a inventá-los. Ah, não, deixa de andar. E na verdade, deixo... Mete no Twitter. Suxito um bocadinho. Pronto. E o rumor que eu queria matar hoje... Matar, atenção, isto não é verdade, que é que toda a gente aí em casa pare de dizer isto, porque há muita gente a dizer isto. O Marco Horácio fez um transplante capilar, toda a gente sabe, isso não é o rumor, mas não é de pelo de guaxinim. Parem, é que anda toda a gente no Twitter a dizer que ele meteu pelo de guaxinim na cabeça, ele nem nunca viu um guaxinim, tu conheces o Marco Horácio bem, nem é de pelos públicos, nem dele, nem de outra pessoa qualquer. Não estás convencido? A parte do guaxinim, confirmo. A parte do guaxinim, não é. E pelos públicos do guaxinim, também não é, ok? Não sei, mas se tu reparas, aquilo é meio carapinha. Tem um bocadinho de carapinha. Mas ele disse-me a mim, ele disse-me a mim em confidência, por isso eu não vou divulgar aqui, que era do sovaco, ok? Do sovaco? Do sovaco, ele não disse que era do dele. Ah pá, mas já viste o cheiro que ele fica da cabeça depois. Sim, sim, mas é do sovaco do Fernando Rocha, foi o que ele me disse, não estou aqui para lançar rumores falsos. E se isso for do sovaco, sabe que ele passa um rolon na cabeça? Passa, de certeza. Eu já ouvi, eu te fiz agora o levanto e te rio com ele há pouco tempo e ele estava a passar rolon. A passar com rolon... Não, estamos, isto não é verdade, atenção pessoal, por favor não digam mais isso no Twitter, ele não tem pelo de sovaco na cabeça. Na verdade a cabeça dele parece um rolon. Parece um bocado. Agora, mas com pelos, que é na verdade aquilo que o rolon parece depois da gente usar. Sim, sim, sim. Ok, ficamos com essa nota. Uma bela imagem mental. Muito obrigado, Raminhos, gostei muito de ter aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado e obrigado pelos presentes e obrigado também à AMA, podem continuar a enviá-la para casa. Isso é que é, manda um beijinho à Catarina, mandas? Manda um beijinho à Catarina, mando. Não, mas em casa, não mandas para a câmara. Estavas a mandar para a câmara, não, tens em casa. Ah, depois eu vou estar com ela. Tu vives com ela, sim. Sim, sim, vivo, vivo, vivo. Por enquanto. Depois quando separaste... Calma, malta, calma. Depois quando separaste, liga-me. Para quê? Não sei, posso te apresentar a uma pessoa qualquer. Ah, pensei que era para a gente... Pá, não quero dizer isso aqui. Vá, tchauzão. Tchau, tchauzão.